Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é mais uma live da metodologia Desvendando a DTM. Como é possível você eliminar a dor do seu paciente de atendimento e lotar a sua agenda. Dessa vez a gente falando sobre nervo facial. Quantas pessoas você já viu que tem paralisia facial? O que é a paralisia facial? A paralisia facial é nada mais nada menos do que quando o paciente chega até você e você observa na avaliação do seu paciente aquele rosto com muita deformidade em relação ao outro. Um rosto com muita tensão muscular em relação ao outro hipotônico. Olhos abertos, pitose palpebral, fragilidade, flacidez muscular devido à hipotonia. Mas também muitas tensões, tensões do outro lado, do lado são. Qual o primeiro ponto que você tem que saber? Tanto o nervo facial como o trigêmeo, como o hipoglosso. Nervos associados com a DTM, com a disfunção de DTM, eles andam em dupla, eles andam em parceria, eles andam em junção. Nós temos o nervo facial à direita e temos o nervo facial à esquerda. Nós temos o nervo facial, o nervo trigêmeo à direita e o nervo trigêmeo à esquerda. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que facilmente você pode ter um lado com disfunção que pode afetar o outro lado. A paralisia facial é algo nesse sentido. E eu quero iniciar com isso. Lembre do seu paciente. Lembre do seu paciente com paralisia facial. Lembre que ele chega para você todo hipotônico com queixas de hipotonia, mas aqui com tensões em excessividade. Com a cabeça toda torta mais para um lado do que para o outro. Com alterações toda torta. Consequentemente isso, na hora de abrir e fechar a boca, você vai ver que ele tem uma alteração da própria percepção da mandíbula. Por quê? Músculos da mímica facial estão indiretamente e diretamente associada com o movimento da mandíbula. Com isso, você tem um jogo mandibular. Uma assincronia. Uma falta de percepção. Pró-percepção. Uma falta de controle funcional. Eu quero que você comece a entrar nessa primeira questão de forma profunda. De forma intensa. Diferentemente da Terra, por exemplo. Na Terra a gente tem um Sol. Um único Sol que é responsável por toda a claridade, por todo o suprimento da nossa Terra. No nosso corpo, nós temos nervos cranianos que eles funcionam em pares. E esses pares de nervos cranianos é como se fosse um casal. Uma família. Onde tem um homem e uma mulher. Os dois compõem a casa. Os dois regem a educação dos filhos. Mas um pode falhar. E comprometer esse lado. Porém, a falha de um vai sobrecarregar o outro. E essa falha do outro vai sobrecarregar o outro. Mas esse sobrecarregar de um em relação ao outro. Tanto gera clareza de problemas com esse lado. Como problemas desse lado por sobrecarga. Então, um lado do nervo facial está sobrecarregando o sistema pela hipofunção. Pela hipotonia. E para você eliminar a dor do seu paciente de ATM. Entendendo as relações do nervo facial. Você tem que recuperar essa função. Você tem que ativar a musculatura. Você tem que reequilibrar isso. Consequentemente, o outro lado vai sofrer por sobrecarga. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, você quer aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM. Já no meu atendimento. De forma consistente. Rápida. É iniciar com essa mentalidade. É iniciar que existe uma inter-relação entre as estruturas. É perceber que existe um acordo mútuo de parceria entre as estruturas. Mesmo sendo o nervo facial uma estrutura, parcialmente como uma. Mas nós temos dois nervos faciais. E aí é onde começa o foco para você eliminar a dor do seu paciente de ATM. Deus, dentro da sua magnitude, ele é tão forte, tão inteligente. Que imagine se eu tivesse uma paralisia do nervo facial sendo um nervo só. Você não conseguiria mover o seu rosto. Você não conseguiria viver a sua vida. Mas não. Ele colocou, visualizou essa possibilidade. E que não. Isso é vital. Vamos colocar dois. O rosto, a face, faz parte da identidade. A identidade faz parte do ser humano. Então, quando nós temos dois nervos faciais, nós temos possibilidade de ter duas expressões. Mas se você viver em harmonia, você tem um lado simétrico com o outro. Funcionalmente equilibrado com o outro. O sistema estomatognático equilibrado com o outro. E é sobre isso. É você entender claramente. É você buscar claramente. Perceber as assimetrias do seu paciente de um lado em relação ao outro. E o que eu quero começar é exatamente aqui. Bom, Andy, o que eu preciso saber desse ponto? Qual é a perspectiva que eu preciso entender? Primeiro, nós temos núcleos, tá? Nós temos núcleos associados com o tronco encefálico. E esse núcleo do tronco encefálico, ele emite nervos que vai sair exatamente aqui no forame magno. E esse forame magno, ele vai direcionar para as estruturas internas de ação, de função dessas estruturas. Então aqui, nervo facial. É como sabe uma hidrelétrica? Você tem uma hidrelétrica, você tem lá uma fonte de energia, uma central de energia. Ali é o tronco encefálico. Ali é o sistema nervoso central. E do sistema nervoso central sai a condução da energia. Essa condução de energia vai levar cada um dos nervos para as suas regiões. Vai levar para a minha casa, vai levar para a sua casa, vai levar para a casa do vizinho para exercer uma função. Então isso é o nervo facial. Isso é o nervo trigêmeo. Isso é o nervo hipoglosso. Isso é o nervo glossofaringeo. Isso é o vestíbulo coclear. Está claro para vocês, gente? E você tem disfunções que são centrais. E aí nós temos as paralisia, os AVCs. Mas nós temos as disfunções locais. Que afetam apenas a minha residência, a sua residência, o bairro. Para que você tenha clareza dentro do processo do entendimento... A grande maioria das disfunções dos nossos pacientes são disfunções que se apresentam localmente. Mas o que é ensinado a você como local não é o problema, o local da dor. Onde é que eu vou chegar? Presta muita atenção. Faça de conta que você está no seu quarto dormindo. Faça de conta que você está no seu quarto dormindo. Tudo fechado. E no seu quarto dormindo, tudo fechado... Você está lá com o seu ar-condicionado ligado. Tudo fechado. De repente, faltou energia. Quando faltou energia, você tem... Parou o seu suprimento do ar-condicionado. Então, parou a energia. Você tem uma estrutura com problema. Um local dentro da sua casa com problema. A casa toda, mas um local com um problema maior. Que é você lá dentro. Quando falta energia, você tem uma possibilidade. Ou isso é um problema dentro do sistema nervoso central. Nervoso central. Ou isso é um problema mais localizado. mais periférico, tá? Presta atenção no teu corpo que eu estou querendo chegar. E essa falta de energia, onde você tem lá a central de energia da sua cidade mandando. Sistema nervoso central. Ele vai começar a afetar alguns sistemas, algumas estruturas. E essas estruturas é onde são exatamente capazes de fazer com que existam as dores. Os sofrimentos. É onde acontece a pitose palpebral. É onde acontece o desvio. Ali é o problema. Ali é a dor. Ali é a... dor. Dentro do seu quarto, você vai sentir a dor. Dentro do seu quarto, você vai sentir o calor. A falta do... suporte energético. Do ar-condicionado. Ali é a dor. Mas, pra você entender qual é a causa verdadeira daquela dor, você tem que entender onde foi a falta de energia. Se a falta de energia veio central, ou se a falta de energia veio periférica. Onde eu quero chegar com você? É que... Existem coisas diferentes no sintoma do seu paciente. Existe a dor. Existe a causa central. Existe a causa... Existe a causa... Mais periférica. Mais um grande problema. Por que você erra tanto? Por que o paciente não evolui? Por que não anda o tratamento, Randy? Pelo amor de Deus. Por que não anda o tratamento, Randy? Eu quero saber por que o meu paciente não melhora. Porque, droga, tu só pensa nisso. Tu só pensa naquilo. Tu só pensa naquilo. Tu quer resolver o calor do teu ar-condicionado pela falta de energia devido a algo central ou periférico que você não tem noção nenhuma de onde foi que aconteceu. E o tradicional faz com que você erre com o seu paciente porque só lhe ensina a tratar o seu paciente com o foco, a atenção, o olhar para isso. Para com isso. Joga essa ignorância no lixo. Até quando você vai ficar com essa ignorância? Até quando você vai ficar com essa venda nos seus olhos? Fingindo que está aprendendo? Fingindo que está tratando o seu paciente sem estar tratando o seu paciente? Até quando você vai assumir essa condição? Até quando você vai viver essa condição? Não. Para tudo. Para tudo. Você não pode viver essa condição. Para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento você tem que tirar essa atenção e fazer assim, ó. E fazer assim, ó. Tira isso daqui. Faz assim. E coloca teu olhar para o todo. Aí você está querendo resolver o problema do seu paciente, essa dor local sem entender se é um problema periférico ou central. Então vamos lá. Randy Por que eu tenho que gerar tanta dedicação nisso? Você precisa se dedicar no entendimento da causa verdadeira dos sintomas justamente para errar menos, para ajudar mais pacientes, para ter mais resultado, para compreender a causa verdadeira, para ser mais assertivo, para escolher a tão sonhada melhor técnica de tratamento. Quando você não entende sobre isso, você não entende sobre qual a melhor técnica de tratamento. A melhor técnica de tratamento é aquela onde você consegue dar a atenção nesse sistema. E a atenção nesse sistema está pautada em uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva. E você precisa gastar tempo exatamente para entender isso aqui, ó. Quando o nervo facial sai do tronco, os seus núcleos, ele entra através do forame magna e vem passar exatamente por essa região. Aqui é a fossa média do crânio, onde nós temos o temporal. Essa região mais aqui, mais rajada, mais grosseira, é a zona petrosa do osso temporal. E essa zona petrosa do osso temporal tem uma estrutura, um foramezinho, tá? E esse foramezinho, tá aqui, ó. O nome dele, ó, preste atenção, é o MAI. MAI. Repete comigo. MAI. MAI. M-A-I. MAI. Escreve aí para você não esquecer. Para você não esquecer. O facial, ele passa pelo MAI. Escreve aí, todo mundo. MAI. MEATO. M de MEATO. A de ACÚSTICO. I de INTERNO. MEATO ACÚSTICO INTERNO. MEATO ACÚSTICO INTERNO. O MEATO ACÚSTICO INTERNO é a passagem do nervo facial. E esse nervo facial, ele não passa só. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. É um nervo que tem a ver com o zumbido. Tá? E nesse processo, quando ele sai daqui e vem por cima, ele adentra no MEATO ACÚSTICO INTERNO. Ele adentra no OSSO TEMPORAL. Para chegar lá, passar pelo ouvido interno e descer no forame do processo estilóide. Descer no temporal. Então, é isso aqui, ó. Presta atenção aqui agora. Ó. Ele vem... Adentra, andou, andou, andou e... Sai aqui. Esse é o temporal. Essa é a entrada. É o corte, ó. Coronal. Você vendo de frente. E ele sai aqui. E esse é o trajeto, exatamente, que faz com que você entenda que essa dor onde você se preocupa tanto pode ter relação com um problema occipitotemporal. Pode ter um problema de ouvido interno. Mas pode ter um problema mais inferior na passagem do nervo. E dessa forma você começa a entender por que você está na sua casa falta de energia você morre de calor ali a dor é o problema. Mas a falta de energia pode ter sido apenas no disjuntor da sua casa. Aqui. Coisa simples. Coisa rápida. Próximo. Mas essa falta de energia pode ter sido mais à distância no gerador do prédio, no gerador da rua. Não. Essa falta de energia pode ser central. Lá no centro de distribuição energética. Lá no centro de distribuição energética. E esse centro de distribuição energética precisa de um entendimento. entendimento. E é isso que eu ensino aos meus alunos que entram no método desvendando a DDM. Eu ensino a que cada um deles pare de se preocupar com o calor lá no quarto porque faltou energia. Você tem que saber onde começa a falta de energia para parar com o calor. qual ponto vai existir de comprometimento para acabar com a energia? Quais os principais benefícios que a gente vai ter tendo essa clareza? E aí eu vou colocar aqui nos comentários e quero que você coloque nos comentários. principal benefício escreve aí diagnóstico assertivo primeiro coloca aí diagnóstico assertivo é a primeira coisa que você vai ter quando você começa a entender onde está a causa verdadeira dos sintomas. Segundo resultados mais rápidos resultados mais rápidos para os seus pacientes quando você entende que a dor é apenas consequência desse processo. E terceiro prognóstico prognóstico mais assertivo mais rápido para o paciente. dessa forma você consegue construir uma autoridade você consegue se tornar referência você consegue se tornar um expert em ATEM você consegue se tornar verdadeiramente um profissional de referência e talvez vocês já saibam o quanto é limitado o ensino para ATEM o quanto você passa a vida toda atendendo paciente errado atendendo paciente no sintoma com foco muito localizado os que conseguem atender de forma mais precisa conseguem ainda fazer uma gracinha mas até quando você vai continuar fazendo essa porcaria de graça para de fazer graça você não está para fazer graça você está para cuidar das pessoas e tirar a dor dela você está para cuidar das pessoas não é hora para gracinha é hora de responsabilidade de assumir o compromisso então quando você entende tronco encefálico relações anatômicas do nervo facial como ele entra e pontos que justifiquem esse ponto de dor você começa a ver as vantagens que existem diagnóstico assertivo resultado rápidos prognósticos rápidos é isso é para isso que Deus preparou você como profissional de saúde para ter essa certeza essa assertividade esse ponto fixo mental de que você precisa ser mais e melhor como o eletricista vai entender que não foi o tronco encefálico que gerou essa dor como o eletricista vai entender que não foi na sutura craniana existem pontos de performance de avaliação e o primeiro ponto de performance de avaliação neurológica são os sinais neurológicos os sinais neurológicos são extremamente importantes os sinais neurológicos colocam você em uma percepção do que está acontecendo ora Randy meu sinal neurológico o que eu vejo no paciente é que de fato ele tem um lado comprometido e o outro não opa show de bola o que eu vejo é que ele tem problemas mais difusos no corpo opa pode ter pego algo mais central o que eu vejo Randy é que existe alguns pontos só associados com dor no ouvido e um pouco de debilidade mais inferior opa existem zonas específicas para cada tipo de sintoma existem sinais específicos e aí através de testes você vai distinguir se esse comprometimento é mais central lá do tronco se esse comprometimento é mais local com um ramo específico do facial e dentro dessa perspectiva a Randy já percebi é nervo facial é claro está ali o facial e está na M face toda primeira coisa isso daqui você já tem que esquecer e aí você tem que fluir para esses pontos mais periféricos e é sobre esses pontos periféricos que você não sabe perceber você continua errando você continua na ignorância e fazendo mal ao seu paciente me desculpa Randy porque eu consigo fazer mal para o meu paciente porque estou fazendo mal porque você diz isso não fala isso não fala isso porque eu me dedico tanto não é isso não é culpa sua você está fazendo isso porque você não aprendeu isso você só precisa começar a aprender você só precisa sair do caixão sair desse essa morbidade morbidade aí essa coisa que limita e te leva para a escuridão e o que é que você precisa direcionar na sua vida aí para entender esses pacientes é que você tem claramente a força posterior que se relaciona com a força média e se conecta com a poção inferior por onde passa o facial e aí você tem que provocar você tem que provocar entenda uma coisa você só conhece alguém quando você provoca você só conhece seu esposo você só conhece seus amigos você só se conhece quando você é provocado se provoque saia da inércia se provoque se torne um provocador de sintoma do paciente ai hand vai doer não vai doer que a provocação do sintoma vai dar clareza de quem está causando o sintoma eu quero que vocês escrevam aí escrevam nos comentários provocar o sintoma me fala sobre a causa verdadeira escreve aí todo mundo escreve aí provocar o sintoma me fala sobre a causa verdadeira verdadeira tenha isso na cabeça provocar o sintoma me fala sobre a dor verdadeira a causa verdadeira quando você entende isso você não permite mais você ter um paciente onde você não provoque a dor como você quer conhecer o seu esposo como você quer conhecer o seu filho o seu vizinho o seu funcionário o seu colaborador se você não provoca não coloca ele em situação de estresse é na situação de estresse que você vai saber quem é quem é na na situação de estresse que começa a separar o menino dos homens você quer estar relacionado com os meninos ou com os homens com quem dá resultado ou quem não dá resultado a decisão é sua dá resultado ou não dá resultado e pra isso você precisa estimular cada região a fossa posterior a fossa média a fossa anterior e eu vou dar uma dica aqui pra vocês você precisa entender isso você precisa dentro da fossa posterior aqui do crânio vou colocar um desenho aqui aqui tá ó occipital visto posteriormente coluna cervical então essa fossa posterior quando você comprime ela lateral ou lateralmente você aproxima e diminui menos estímulo proprioceptivo estímulo de excitabilidade lembra uma coisa quem aí já levou uma uma pancada quem aí já levou uma pancada quando você leva uma pancada o que é que você faz se acomoda as terminações nervosas mulheres quem aí tem cólica menstrual quando você tem cólica menstrual o que é que acontece você acomoda o estímulo proprioceptivo o estímulo doloroso o estímulo álgico a aferência álgica e com o paciente em função de atendimento vai ser diferente como se o sistema é igual eu quero que você comece a mudar de mentalidade eu quero que você saia dessa escuridão saia desse caixão saia dessa morbidade saia dessa ignorância intelectual porque a falta de conhecimento essa ignorância que te leva a estagnação profissional a desilusão a não querer mais seguir essa profissão a não querer mais atender a acordar cansado e até quando você vai rejeitar o dom e o talento que Deus colocou pra você até quando você vai negar a vibração do seu coração que fez você escolher ser profissional de saúde ou melhor fez Deus escolher você colocar você nesse caminho nessa missão você precisa decidir sair da ignorância da falta de compreensão aí tá o segredo não ser mais ignorante não quero ser ignorante não precisa escrever mentaliza não quero ser mais ignorante a ignorância faz com que você continue na estagnação a ignorância leva você a o beco sem saída a não saber onde você precisa ir a não saber o que fazer a ignorância vai te levar a resultados pifos que te deixa desiludido diante do processo isso aqui você sabe mas ninguém fala pra você com clareza por isso que a metodologia que hoje eu ensino pra mais vai pra centenas de pessoas ela dá tanto resultado que a gente vai na base como você precisa estimular isso você pode fazer pra entender se o problema é em fossa posterior pra entender se o problema é em fossa média ou na região inferior fossa posterior fossa média ou inferior na passagem desse rand quem aí você conhece que já fez esse tipo de abordagem que já fez esse tipo de resultado falar de mim é muito fácil mas dezenas dos meus pacientes já trataram paralisia facial por causa de uma abordagem diante da disfunção de ATM porque não tem como gente não tem como você aprender sobre DTM aprender sobre discussão de ATM e você não ter acesso a nervo facial e você não entender o nervo facial para de ficar na ignorância eu repito para de ficar na ignorância ATM não é só trigêmeo ATM não é só músculos mastigatórios ATM não é só local ATM é um conjunto de relações dos sistemas e quando você entende que o temporal se relaciona diretamente com esse facial quando você entende que esse temporal se relaciona diretamente com o occipital você começa a perceber outras relações porque uma otite crônica uma inflamação uma pancada gera paralisia facial gera DTM associada por conta dessa relação anatômica enquanto você continua aí repetindo os erros dos seus professores seus pacientes continuam se afastando de você e é duro que eu vou falar muitas vezes ele fica com você porque talvez você seja o menos ruim porque quando você não tem o acesso mas você tem vontade você passa a ser o menos ruim agora imagine quando você tem acesso ao conhecimento aborda e passa a ser efetivamente bom naquilo é isso é essa percepção que a dor causas periféricas causas centrais testes começa a te dar como clareza eu tenho alguns alunos que sempre assistam as lives e que tem orgulho de ser excelente da ATM que tiver aí coloca aí se você concordar que tem orgulho de ser elite da ATM comenta aí orgulho de ser elite da ATM porque é uma mudança de perspectiva é como se você saísse do Brasil e fosse morar na Europa mudou é outra ambiência é outro padrão de percepção do paciente é outro padrão de percepção daquilo que o paciente precisa então o que mais me deixa envergonhado chateado são pessoas que ficam ah o crefito por exemplo conselho de fisioterapia não me ajuda ah o paciente não não obedece as orientações ah para de terceirizar a culpa e vem assumir a tua ignorância vem assumir que tu precisa dar um salto quântico vem assumir que você não sabe de P nenhuma sobre a ATM ou começa a indicar para os outros perde esse paciente perde perde joga dinheiro fora joga essa missão fora joga a missão que Deus colocou para tu fora e vai viver de condição quem vive de condição não vive de missão que as condições vão te levar para onde tu não gera resultado e veja que a gente tem aí quase 50 minutos de conteúdo e eu não falei nem de músculo direito porque entenda enquanto eu continuar falando de músculo eu vou dar a ideia para você que a causa é o músculo e eu quero que você pare e saia dessa inanição sabe o que é inanição? inanição é falta de alimento é uma condição precária de falta de alimento inanição é uma desnutrição extrema esses são somos nós éramos nós profissionais que não tinham aquela aquele alimento que é capaz de gerar o resultado então quando você começa começa a se sentir alimentado você faz caraca como eu não sabia disso ainda quem aí está se sentindo farto vamos dizer assim pô comecei o dia bem estou farto de conhecimento estou cheio de conhecimento para começar a semana coloca aí estou cheio de conhecimento comenta aí estou cheio de conhecimento porque é sobre você parar de pensar a mesma coisa do mesmo essas lives é para começar o seu dia queimando tudo queimando neurônio levando você para outro nível levando você para outra perspectiva levando você para o além é sobre você entrar no caminho e entender que esse caminho está associado com a missão que Deus colocou na tua vida e é o seguinte quando tu vive de missão tu deixa de lado as condições tu vai viver a missão de se dedicar e se aprofundar no teu paciente tá claro gente? e aí Tchau, tchau